Essa pergunta que todo mundo já fez muito nessas semanas, mas sobre a questão de jejum de gols, fica incomoda mesmo? Estou sabendo que tem toda essa fundamental importância dentro do lado. Incomoda sim? É uma coisa que incomoda, não adianta eu falar que não, porque está sendo irônico, está sendo impópita falar que não. É uma coisa que me incomoda, mas eu sei que se eu ficar pensando isso dentro de campo, a oportunidade que eu tiver de dar um passo para um companheiro que estiver melhor posicionado, é uma coisa que dentro de campo eu tento manter minha tranquilidade, manter o foco no jogo, na equipe, porque eu ficar pensando só no meu gol, eu vou acabar atrapalhando o meu trabalho e o trabalho dos meus companheiros. Como foi que tu viu, se nesse último jogo chegasse quase lá, chegasse muito perto, ia ser até gol inaugurar em grandes termos, né? É, acho que faltou pouco esse jogo, acho que vem melhorando, vem treinando as finalizações, eu mesmo já senti uma evolução enorme, tanto que eu estou mais confiante para finalizar os companheiros, eu passo confiança durante a partida, é uma coisa que eu venho treinando e venho absorvendo as críticas da melhor maneira possível. Se eu tivesse bem nisso, eu sei que não teria crítica, então como eu sei que eu não estou bem, é uma coisa que eu procuro absorver da melhor maneira possível para estar me incentivando ainda mais a lutar por isso. Tu chega a ler, a acompanhar o que a imprensa fala do teu futebol? Eu assisto bastante, assisto essas coisas, né? Meu irmão sempre procura estar me passando essas coisas também. Quando eu não vejo, ele me passa uma reportagem, um vídeo, sempre me passa essas coisas, procuro estar sempre assistindo, porque assim, as críticas ajudam a gente a evoluir, eu acho que se não houver crítica acaba caindo no rendimento, porque a gente vai achar que está sempre excelente e vai se acomodar e acaba piorando e atrapalhando esse rendimento. Tem irmão que mora aqui contigo? Não, meu irmão mora no Espírito Santo. Você mora sozinho aqui? Aqui mora eu em São Paulo. Ah, é? Ah, o lutaral, exatamente. E os colegas de time? Como é que eles tratam isso contigo? Eles chegam a brincar? Ah, ainda vai fazer gol hoje. Como é isso aí? Tem que ter as brincadeiras no interno. Tem que ter, senão não é um grupo, né? Porque o companheiro tem intimidade suficiente para brincar dessa maneira comigo. É isso que eu levo na esportividade. Mas quando está na hora de entrar no jogo, que é o momento mais sério, o momento mais de concentração, sempre procuro me incentivar, falando nesse momento, vamos que hoje vai sair, vamos que hoje vai fazer o gol. Mas aí passa o momento, ajuda a equipe, consegue a vitória, é o momento mais de tranquilidade. Daí rola sempre as brincadeiras. Porque a brincadeira fica coisa para treino e pós-jogo, né? É, pré-jogo é só concentração. Pós-jogo sempre rola brincadeira. Sempre no treinamento, principalmente. Ontem o Sonda já...